Do jeitinho que eu gosto Que bom que você veio nos visitar, Amy Tchau, tchau Você pensou a respeito daquela oferta que fizemos no outro dia? Gostaria de vir morar aqui? Agradeço pelo convite Mas eu não posso aceitar Por quê? Queremos que você fique conosco Nós preocupamos com você Por favor, Cream Eu sei Eu fico feliz em ter uma amiga como você Mas você não tem que se preocupar comigo É solitário sem o Sonic por perto Mas eu sei